Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando, estamos mais uma vez aqui para o podcast e comigo aqui está o Rubens. E aí pessoal, tudo bem? E hoje estaremos falando sobre, ainda que última vez na parte de games, só que mudando um pouco o foco, estaremos falando de um livro que fala sobre games. Esse livro aqui é A Guerra dos Consoles, de Blake J. Harris. Eu li esse livro agora, nesse mês de julho, e vamos comentar um pouco sobre esse livro. O livro A Guerra dos Consoles, como o próprio nome diz, é um livro que trata da época onde, do final dos anos 80, início dos anos 90, até meados dos anos 90, sobre a disputa comercial que teve entre a Sega e a Nintendo, pelo mercado de consoles. Não sei se você está muito familiarizado com essa história, Rubens, das guerras dos consoles. Bem interessante. O livro, ele trata dessa parte de uma forma mais narrativa. Não como um livro que somente tem textos, textos mais textos termináveis, mas ele coloca frases e tudo. E ele te coloca justamente na visão da Sega, naquela época. E é meio como se fosse a Nintendo fosse a vilã da história, né? Não que ela seja realmente a vilã da história, como eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas o livro dá a impressão que, tipo, a Sega tem que superar o Golias, né? Superar aquele crime de mal que está tendo. Basicamente é o Seedleet. A Nintendo dominou o mercado americano, né? Nos anos 80, né? E a Sega, ela tinha ficado em segundo lugar na Guerra 8-bit, vamos dizer assim, né? Ela não fez muito sucesso nessa época. Então, eles decidiram que eles deveriam levar a briga pra um outro level, certo? Então, eles decidiram lançar o Mega Drive, antes da ocorrência, né? Ou seja, eles queriam dominar logo o território primeiro, pra tentar, então, conseguir uma fatia do mercado maior. O Mega Drive foi lançado no Japão em 1988, e nos Estados Unidos, um ano depois, em 1989. E eles conseguiram bastante, assim, do mercado, conquistar bastante gente antes do lançamento do Super, né? Na verdade, nem tanto. Ele não foi um grande sucesso logo de início, sabe? Ele penou muito. Aí, o que acontece? Tem... A maioria do livro, ele está se focando mais na visão do Tom Kazincki. Tom Kazincki, pra quem não sabe, ele foi o CEO da SEGA americana nessa época, né? No final dos anos 80, até início dos... Até meados dos anos 90, né? E ele foi o principal fator que fez a mudança, né? Em todo esse... Todo esse cenário gamer, né? Nessa época. O Tom Kazincki, que vinha da indústria de brinquedos, né? Ele tinha trabalhado na... Ficou, não engano, no Mattel, né? Na Barbie. E trabalhou também com o Hot Wheels e o He-Man. Oh, oh. Correio. Ele foi também... Não. Ele foi um dos principais caras... É... Foi o principal cara, vamos dizer assim, que foi um dos futais do sucesso da Barbie, né? Do retomado do sucesso da Barbie. E... Do sucesso do... Da criação e do sucesso do He-Man, né? Ele também tava assim, tá? E... E quando ele entrou na área de games, ele entrou sem saber nada. Totalmente noob. E ele foi aprendendo com o tempo. Ah, como tava funcionando, como tava com o Minecraft naquela época e as práticas da Nintendo. Pra quem não sabe, a Nintendo naquela época era meio... Filha da puta. Melhor é um pouco, mas... É, meio pra... É porque as práticas da Nintendo naquela época era muito voltado pro monofólio, sabe? Sim. Pelo que eu sei, eles... Eles fabricavam os cartuchos e cobravam dos desenvolvedores, inclusive, pra ter os games deles... Tipo, pela produção do cartucho e tudo mais. Mais ou menos assim. Tipo assim, ninguém pode fazer. Só eu e... Você vai ter que pagar pra... Pra eu fazer o seu jogo, entendeu? É, mais ou menos assim. É, na verdade, Ela tinha até práticas piores do que essa ainda. Igual, por exemplo, vamos já. É um lojista com uma... Al-Mart, Best Buy... Pois é, Ness. Que, por exemplo, vamos imaginar, eles pediam 100. É, Ness. A Nintendo chegava e só entregava 80%, por exemplo, 70% de pedido. Ou seja, pegar só 80 ou 70... Nintendis e pronto. Gente. E ela tinha que ir... Segurar com isso. Entendeu? Ela fazia umas práticas muito filha da puta, além da questão do contrato, que o contrato que ela fazia com as third parties era padrão, e eles não abriam exceção pra ninguém. Nem mesmo pro... Pro second party, né? Não, nem mesmo pras grandes, como a Konami, Capcom, que eram grandes naquela época, eles não faziam exceção. Era que ele contrata e tinha que seguir. E o Tun Kajinsky, né? Ele aprendeu sobre as práticas da Nintendo e tudo e... Assim, ele foi contratado pelo presidente da SEGA japonesa, né? Que é o Nakayama. E o Nakayama prometeu pro Kajinsky que ele teria total liberdade pra se trabalhar na SEGA americana. Pra fazer o que ele quisesse. Porque o principal objetivo dele era fazer que o Mega Drive fosse sucesso nos Estados Unidos, né? Esse era o mais importante pra SEGA, porque ele estava amadurando em segundo lugar. E a Nintendo já estava prestes a... Já tinha no SEGA que já estava trabalhando no seu próximo joguinho, que era o Super Nintendo. Sim. E... O que ele fez foi... Foi algo muito importante, porque ele adotou uma posição mais agressiva. Ou seja, campanhas de... Investiu em campanhas de marketing que atacavam a Nintendo diretamente. Então foi ele que foi o responsável daquelas... Aquelas propagandas tipo... SEGA 2, God in the Dead Mountain, e aquelas outras propagandas que... Que ridicularizavam o Super Nintendo e tal, né? Na época eu não entendi. É. Tanto ele quanto a equipe que ele reuniu pra... Pra trabalhar na SEGA naquela época, né? Pra... Porque ele queria... É... Como falar... Mostrar que o Mercadrive era o videogame cool. Era aquele videogame pra... Pra pessoa descolada. Não pra... Pô... O Nintendo... Pra criança. Que era algo mais conservador. É... Criança. Que era... Até um... Ficou um adolescente, né? Mais adulto, né? Com jogos... Pra esse estilo. E essas campanhas de marketing... Eram... Uma forma de... Você valorizar a imagem deles... Dessa forma. Então, igual você falou, tem o... O... É... A fase icônica, né? Do... Sega 2 do Atenitendo Don't. Temos o... Uma... Outra campanha que ele cita aqui, que é... Welcome to the next level. Acho que é assim. Que é bem-vindo à próxima fase. Sim. E por aí vai. Então... Ele é um dos responsáveis... Por... Por esse daqui, mas... Eu acredito que uma das principais... É... Contribuições do Tom Kazinski e da sua... Equipe. Foi com o sucesso do Sonic. Porque o Sonic... A Sega tava trabalhando no novo mascote, né? Que ia ser do Alex Kidd. Aí eles tinham feito o concurso lá interno entre os funcionários pra criar um novo mascote, né? Aí os finalistas tinham sido um oriço e um ovo. Aí o oriço era... Mister... Kiddler Mouse, alguma coisa assim. Aí quando eles receberam o... O vitorioso que criou o oriço, eles viram a imagem. Aí viram aquela tipo de oriço. Com aquela imagem de baddest. Dentes gigantes. Espresas, na verdade. Espresas gigantes. Uma namorada humana feituda. Que era Madonna, né? O nome da personagem. Tipo... Uma coisa totalmente medonha. Aí eles falaram... Não, isso não vai fazer sucesso. Aí eles pegaram, eles modificaram. Mandaram pra Sega Japonesa. A partir daí foi uma briga. Porque os japoneses não se recusavam a aceitar aquela imagem do Sonic, né? Do que eles tinham as modificações. Mas já era a imagem meio padrão do Sonic? Sim, era meio padrão, mas era uma... Vamos dizer, mais bestial, né? O livro aqui não tem imagem disso não. Mas pelo que eles escrevem, era algo muito diferente, vamos dizer assim, do que... Do que virou, né? Aí eles fizeram essas modificações. Eles até criaram uma historinha, né? Que o Tom Kalinske, quando ele vinha da indústria pequena, uma coisa que ele sabe que é... Tem que criar um universo que a criança, a pessoa vai gostar, né? Que o mais importante é o universo e inserir um personagem nesse universo. Foi difícil, mas ele até conseguiu fazer essas modificações. E uma jogada até usada dele foi incluir o Sonic, que seria o principal jogo da Sega naquela época. Incluir junto já no Mega Drive de graça. Porque o Super Mario Bros. já ia sair e tinha rumores que o videogame tinha vindo com o console era o Super Mario World. E é engraçado, né? Você pensar, né? Tipo, tem essa jogada, tipo... Ah, vai lançar o videogame por tal preço. Então eles tem que lançar o videogame com preço um pouco menor pra ser mais competitivo, sabe? Eles tem que pensar no movimento do inimigo e tentar copo-atacar esse... Essa estratégia do concorrente pra sair na frente, né? Não tem ver, né? E o que aconteceu é que quando o Sonic lançou no Japão, foi o lançamento mono, né? Ele saiu no Japão. Mas quando saiu nos Estados Unidos, foi uma Sonic maninha geral. Foi... É isso que vamos dizer que ele superou naquela época, ele superou o Mario Nisama, né? Na parte que começou... Sim, sim, fenômeno. Teve desenho, Mario e tudo mais, né? Nessa época aí. Aí, uma história até meio engraçada, né? Que o Yuji Naka, né? Que é um dos criadores, vamos dizer, do Sonic. Não criador, ele é desenvolvedor do jogo, na verdade. Ele não criou o Sonic. Ele tinha saído da SEGA naquela época. Aí, a SEGA queria que ele voltasse pra fazer o Sonic 2. E o Yuji Naka não queria, né? Até que a SEGA americana interviu e aí falou. E quem você não... Vem você, traz sua equipe e desenvolve o jogo aqui nos Estados Unidos, né? Aí, então, o Yuji Naka aceitou, né? Foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Aí, quando ele estava fazendo o Sonic 2... Aí, o Sonic 2 tem a introdução do Tails, né? Só que o nome do Tails é Miles for Hour, que é um trocadilho com milhas por hora, né? Aí, os americanos viram isso. Eles falaram, não, esse nome Miles não vai fazer sucesso. O design do personagem estava bom, mas eles, quando eles veem esse nome, Miles for Hour, não gostaram, né? Aí, eles sugeriram pra trocar o nome. Pra colocar Tails. Só que os japoneses não queriam, não queriam fazer a troca desse nome. Aí, o que... Ele escreveu uma historinha. Porque, uma historinha, é... Falando que o Tails, quer dizer, o Tails, ele sofria, vamos dizer, bullying, né? Nas roupas das raposas, porque tinha duas caudas. Aí, o Sonic apareceu um dia, o Sonic chegou e falou. Não, você devia ficar feliz, porque você é a única raposa aqui que tem duas caudas. Você devia estar orgulhoso por causa disso. E tudo. Aí, o Sonic falou. Ah, eu vou te treinar, vou te ensinar as coisas. E até ensinou o Tails a voar e tudo. Aí, o Sonic chegou e falou. Não, agora o seu apelido deve ser Tails. E representa... Duas caudas. Duas caudas. Aí, quando os americanos contaram essa historinha pros desenvolvedores do Sonic 2. Teve todo mundo, todos os americanos ficaram emocionados. Teve alguns até que... Teve alguns até que choraram. Aí, eles aceitaram que o apelido do personagem fosse Tails. Mas o nome é aquele lá, né? É, é Miles. O nome é Miles, mas o apelido que aparece no jogo é Tails. Aham. Bom, interessante não saber dessa história aí. Muito legal. O que se torna inimigo da SEGA, conforme você vai lendo o livro, você vai perceber que não era Nintendo. Era que ela era SEGA japonesa. Porque existia muito desses conflitos. A americana fazia as coisas certas e a SEGA japonesa nunca aceitava. Não sei se seria isso. É, porque eu não sei se os japoneses não aceitavam muito a ideia da SEGA americana estar fazendo mais sucesso e mais dinheiro do que a SEGA japonesa. Porque o Megadeth estava fazendo muito mais sucesso nos Estados Unidos do que no Japão. Sendo que nos Estados Unidos a SEGA dominou 55% do mercado americano. Passou o Super Nintendo, né? A Nintendo, cara. Isso. Passou a parcela que a Nintendo tinha do mercado. Entendeu? No Japão, acho que era 20% mais ou menos. E a Nintendo, ela adotou uma postura estranha. Porque ela não rebatia essas provocações da SEGA. A SEGA nunca rebateu. Então a SEGA provocava e a Nintendo ficava quieto. É, fiquei falando, ah, não vou lhe rebaixar, não vou responder, mas... É, porque a Nintendo é útil e é conservadora. É, eles não consideravam a SEGA como uma rival à altura, entendeu? Eles sempre se acharam melhor. A verdade é essa. Acharam, ah, nossos jogos tem qualidade e tudo. Eles nunca, eles nunca vão conseguir nos passar. Mas quando foi ver, ela passou. 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 O que aconteceu é que teve muita divergência de ideologias entre a SEGA japonesa e a SEGA americana. Isso aconteceu principalmente na época quando eles estavam querendo desenvolver um novo videogame, né? Um videogame de próxima geração. O Saturn. Não o Saturn. É, que é assim. É, que é assim. A gente sabe que teve o projeto do Nintendo Playstation, certo? Que não foi pra frente. Por causa da própria Nintendo. Liga-se passagem. O que aconteceu foi o seguinte. Quando foi pra... Então teve essa... Como posso dizer? Quando a Nintendo quebrou a parceria com a Sony, o Tom Kalinske queria fazer a parceria com a Sony pra fazer o próximo videogame da SEGA. Fazer ela no CD. Primeiro eles fizeram a parceria no SEGA CD, certo? Onde a Sony bancaria metade dos jogos em dinheiro e a SEGA bancaria a outra metade, né? Pra fazer. Que ia ser feito até nos estúdios da Sony, né? Que ela tinha recentemente adquirido um estúdio de cinema. E que eles queriam fazer uma parceria pra fazer um novo videogame, o próximo videogame da SEGA. Só que teve divergência, porque a Sony queria um videogame 3D e a SEGA queriam um videogame 2D. Isso é japonesa ou americana? A japonesa queria um videogame 2D. Um videogame 2D. E a Sony queria um videogame 3D. Aí, como chegaram a nenhum acordo, então, quebrou a parceria. Então, nem chegou a ir à frente. Ah, no nosso primeiro podcast eu até citei esse fato. Que a... Que o Disney confirmou. Que o presidente da Silicon Graphics Contratou o presidente da SEGA americana, né? Pra fazer um novo videogame, né? Com o processador gráfico. Mas os japoneses não aceitaram. Aí, então, o Carlinhos que ofereceu o processador, É... Esse projeto, tudo pro... Não. É... Sugeriu, desculpa. E sugeriu. O presidente da Silicon Graphics oferecer pra Nintendo. E, posteriormente, então, sabemos que ele se tornou um Nintendo 64. Ou seja, o Nintendo 64 também é culpa da SEGA. Sim. Falou, vai lá. Não quero não, mas oferece pra Nintendo. Falou, ah, então tá bom. O cara foi lá, ofereceu e deu certo. Aí, no final, a SEGA desenvolveu o 32X. O Tom Caliste não queria o 32X. Mas se lançou e foi aquela merda que deu. Porque a... Digamos, quem desenvolveu o projeto e quis que lançasse foi a SEGA japonesa, né? Obrigou, digamos, o americano a lançar, né? E, posteriormente, eles fizeram o Sarko, né? Lançaram o Sarko e o Carlinhos que também era contra o Sarko também. Não gostava dele. E ele queria que fizesse o que, na verdade? Ou não sei o que? Não, pra ele, se dependesse dele, ele teria feito o projeto com a Sony, em primeiro lugar. Aham. Mas não rolou. E também se dependesse dele, ele teria usado o processador da Silicon Graphics. Mas a SEGA japonesa não queria aceitar. Aí, no final, acabou que teve essa divergência e... E saiu da empresa. E saiu da empresa. E depois disso, a gente pode... Como a gente sabe da história, né? A SEGA... Afundou logo depois disso. Afundou. Literalmente. Porque, depois dessa... Querendo ou não, o maior sucesso da SEGA foi realmente na Mega Drive. Na verdade, eu diria, na minha opinião, foi o único sucesso grande da SEGA foi o único. Porque depois o Saturn também era complexo de desenvolver. Ninguém queria desenvolver pra ele. Foi a Zika que foi e o Dreamcast foi legal, mas foi fora de hora, né? Não era pra... Se ele fosse de quinta... Digamos, se fosse um Dreamcast no lugar do Saturn, seria muito foda. Mas eles saíram atrasados demais pra uma geração e adiantaram demais pra outra, né? Digamos assim. E pra quem sabe a história do projeto Dreamcast no desenvolvimento, Teve duas equipes que estavam trabalhando no projeto, que era a equipe Katana, né? A equipe japonesa e a equipe Black Belt, que é americana. Aí, esses dois projetos, né? A SEGA teve a escolher qual projeto ia se tornar o Dreamcast. Ela escolheu o projeto Katana, o projeto japonês. Dizendo que o Black Belt tinha feito um vazamento. Eu dei uma desculpa falando que não ia usar o projeto americano do Dreamcast. É, pro Beers. Porque dizem que o Black Belt era mais poderoso. E o Katana não usou o projeto japonês. Não que o Dreamcast seja ruim, mas... Se ele fosse mais potente, ele ia poder ter vivido tranquilo com o Playstation 2, né? Ou usar outra mídia, por exemplo. Usar DVDs. DVDs, é. E aconteceu o que aconteceu. A SEGA nunca mais foi a mesma, né? Depois da fé do Kalinsk, né? Porque ele atraiu pessoas competentes, né? E era o cara que, tipo... Dava cara a tapa e lutava em fazer o que tinha que fazer pra projetos dar certo. Fazer sucesso. E foi legal, cara. Vou te falar a verdade. Nessa época da SEGA, ela trabalhava bem com essa questão de publicidade. Tudo bem que ela era bem agressiva, como você falou antes. Tipo assim, soube vender o peixe dela, né? A SEGA soube vender o peixe dela. Chegou em todo mundo nessa época aí. Por isso que a guerra foi tão grande. O Nintendo era dominante e a SEGA tava logo atrás ali. Chegou com o Mega Drive, até passou em alguns momentos que não causou, mas realmente foi uma guerra violenta. Foi a guerra mais, digamos assim, intensa que existiu, né? Até hoje. Essa guerra de hoje aí não é nada comparada com a dessa época aí. Ah, uma coisa interessante, né? A SEGA se orgulhava falando que o Mega Drive, ela tinha o... Black Process. Que era o... Tipo, o Black Process, né? Mas isso nem existe, não é nada. Não, existe na verdade. Só que existe como um outro nome. É Boost Mode, uma coisa assim. Esse Boost Mode, na verdade, ele nem faz exatamente o Pass Process que fala, né? Seu nome em inglês, o Boost Mode é um modo que... Que ele ajuda a tela a se mover, sabe? Dando aquela sensibilidade. Mas não que deixe o jogo mais rápido, né? O Pass Process é só o nome de marketing que a SEGA colocou, a americana colocou pra promover o videogame. Entendeu? E assim, com esse livro, a principal missão que eu aprendi... Na verdade, eu até já sabia, mas o livro só me confirmou. Que o principal problema da SEGA e da Nintendo é porque elas são empresas japonesas, né? E elas têm essa filosofia delas, né? Que é da matriz, que repassa só pras filiais do mundo. E essa filosofia, ela não é compatível com a filosofia americana ou europeia, sabe? De jogos, certo? Tanto que se você reparar, né? Você vai perceber que hoje em dia, vamos dizer que a matriz, né? A essência do mercado de games é ocidental. Antigamente era oriental. As principais empresas de games, antigamente, eram orientais, né? Com Nintendo, SEGA, Econômica, Capcom e por aí vai, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, são empresas americanas ou europeias. Tipo, você percebe essa, pode dizer, essa filosofia influencia no mercado em si. Se você pensar bem até, por exemplo, em outras mídias, como por exemplo, o cinema, por exemplo, o principal cinema é o cinema americano, né? A gente não ouve muito falar de cinema de outros países como... Japonês, europeu. São mais pessoas... O cinema japonês é co-dilas, só. Pra falar a verdade, seria tipo os animes, o tokusakus, essas coisas. Sendo que a indústria de anime tá em crise, na verdade, hoje em dia. Também, né? É, mas isso é assunto até pra outro também, outro podcast também. Esse livro é muito bom pra se ler. Ele, apesar de ele ser meio grossinho, né? Ter quase 600 páginas, mas ele tem muita informação. O autor, ele entrevistou mais de 200 pessoas. Tanto das pessoas que trabalhavam na Nintendo, quanto na Sega, naquela época. Então, é um livro que tem muita informação, né? Detalhes até que... Você não pensaria que iriam tratar, mas trata, certo? E mesmo que a pessoa não seja muito ligada na área de games, é um excelente livro também pra área administrativa, né? Porque falar muito dessa questão da importância do marketing, do trabalho de equipe, atingir metas, objetivos, sabe? Também é um ótimo livro também, administrativo, como também um livro de história também. Tanto que é um livro famoso, eu acho que é mais é por causa disso, né? Muita gente, empresa e tal, tá lendo esse livro. Não necessariamente dos jogadores, né? Que eles sabem a história e tal. E esse livro, ele... Ele tá planejado pra se tornar um filme, né? Eu ouvi dizer isso aí também. Isso, que vai ser pelo Seth Roger e Ivan Goldberg. Há uma dupla que dá pra realizar em alguns filmes, né? Eles até fazem um prefácio desse livro, né? E eles vão adaptar isso pro cinema, né? Não sei como vai ser, né? Acredito que vai ser um filme de comédia, né? Porque esses caras trabalham nesses filmes de... Eles fazem filme de comédia, então acredito que vai ser nesse night também. É, mas é um documentário meio engraçado, né? Comédia, assim. Sim, que eu não vejo esses caras fazendo... Os filmes vão dizer voltado pra drama, ou algo mais realista. É bem provável que seja mais comédia esse livro. E é um excelente livro pra cinê. Mesmo que a pessoa não goste de ler livros, mas... Se ela gosta de games, é um livro que com certeza é recomendável pra se ler. É, é uma história interessante que fascina muita gente, né, cara? Todo mundo que é jogador e gosta desses consoles antigos, conhece um pouco dessa história aí. Conhecer ela, assim, em bastante detalhes, deve ser muito legal mesmo. É, tipo... Não conhecer só a história pelo nosso ponto de vista, mas conhecer a história pelo ponto de vista de quem trabalhou, né? Estava lá, né? Isso, por trás dos bastidores, né? Essa é a parte interessante do livro, né? Saber esses detalhes importantes, porque aquilo era feito, por aí vai. É muito legal ver isso. O que você viu, digamos, por fora, o que estava acontecendo, o que os caras estavam pensando, quem decidiu as coisas, né? Deve ser muito fora mesmo. Sim, foi muito legal. Então, recomendo que vocês procurem, né? A editora é intrínseca. De qualquer forma, eles têm... Acho que eles disponibilizam de graça o download das 30 primeiras páginas, eu acho, do livro, né? Que eu vou deixar... Que eu vou deixar linkado, né? Tipo uma amostra. Eu vou deixar linkado, né? No podcast, né? Pra quem queira ver como é que é o naipe do livro, né? Ver um pouquinho do começo, né? Certo? E espero que vocês gostem do livro, né? E eventualmente até compreendem ele. É muito bom. Então, esse foi mais um podcast. Falando de um assunto um pouco diferente, né? Sobre o livro que conta a história da guerra dos consoles, né? Daquela época. Vamos dizer que é a guerra mais importante dos consoles que já teve no mercado de games, né? Rubens, considerações finais. Bom, pra agradecer em ouvir eu ter aqui. Agradecer a você, Alexandre, que proporcionou essa história legal pra caramba. E ainda não tive a oportunidade de ler o livro, né? E é muito legal saber essa história aí. Um fato que eu comentei com você, fora do podcast, mas é bom mencionar, é que esse Tom Kalinsk aí, depois que ele saiu da série, ele ficou fora do mercado de games esse tempo todo, né? E agora ele está retornando. Deixa eu até confirmar o nome da empresa aqui. Ele está retornando pro mercado de games numa empresa que faz jogos da Marvel, né? Da Marvel, os horas da Marvel. A gente também vai deixar essa notícia linkada na descrição do vídeo também do podcast. Ah, é Gazillion, né? Então ele está voltando pra indústria de games, trabalhando na empresa Gazillion, que, vou ser sincero, que eu não conheci até o momento de ouvir a notícia, né? E que ela faz jogos free-to-play dos heróis da Marvel, né? Então é legal ver o cara voltando. E vamos ver o que vai dar, né? Será que ele vai... Diz que o objetivo dele é deixar, fazer a empresa crescer e ver uma potência. Vamos ver se vai conseguir fazer isso, tal como ele fez com a série naquela época. E foi até coincidência a palavra idade, né? Sim, muita coincidência. Porque eu mesmo não sabia dessa notícia. Até você falar na gravação, né? Que a gente está gravando no dia 28, né? Essa notícia do dia 25, 26, acho, né? Do dia... Não tem a data aqui. Terça-feira. Terça-feira foi... Hoje é quinta? Dia 26. É, então. Essa notícia saiu um pouco antes de a gente gravar, né? Então... Foi fazer uma certa coincidência, né? É... Esse fato de estar acontecendo, né? Do retorno do Kalinsk na... Todo mundo dos games, né? E é uma pessoa que acho que é competente, né? Porque ele começou a trabalhar na SEGA sem saber nada de games, então... Ele é um cara competente no que faz. Ah, com certeza. Ergueu a SEGA, né, cara? E como é pra você ver, Não é tanto coincidência o cara... Tudo bem que ele sofreu com a SEGA japonesa, Mas... Um cara que pegou a empresa, assim, Digamos assim, mais ou menos, né? Ergueu ela lá em cima, E a hora que ele saiu, o bagulho despencou, né? Então... Não é... Não é... Mera coincidência. O cara é competente, sim. É bom conhecer a história dele. E eu espero que ele repita esse efeito também Com essa empresa, né? E... Quem sabe, eventualmente, ele... Ele não... Volte a mudar o... E abalar o mercado de games como ele fez antes. Sim, sim. Ia ser bem legal. É um cara pra se acompanhar, né? Com certeza. Obrigado a todos que viram até aqui, né? Espero que vocês curtam esse podcast, né? Comentem. E até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.